Fala pessoal, vamos fazer arte? Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, curta e repasse arte. Porque aqui no canal, toda semana tem vídeo novo, toda semana tem uma arte nova, toda semana tem exemplos de arte que você pode gostar, seguir, compartilhar e amar arte. Logo após a vinheta, eu falo da arte de hoje. Roda a vinheta. A arte de hoje é uma, eu diria que é uma forma da gente fazer, principalmente hoje em dia, que você tem acesso a muita foto, você tem acesso a sua própria foto, né, para servir de modelo, servir de referência. Então se tornou muito mais fácil você trabalhar com arte, você fazer o quadrinho, quer dizer, fácil para quem desenha, porque quem não desenha não tem como. Que é você fazer o desenho com referência. Ou seja, você ter uma foto como referência para colocar no seu quadrinho, para colocar na sua ilustração. A foto pode ser até você mesmo. Você faz uma pose, sirva de referência para o seu personagem ou para aquela ilustração que você está criando. E a partir daquela pose você faz o personagem que queira. Ou coloque a roupa que queira, certo? Eu vou dar um exemplo usando uma foto de um nu. Na verdade, de uma silhueta, né, que você vai fazer em grafite, em um papel normal mesmo. Só pegar a referência da modelo, de como ela está. Não é para fazer igual a modelo, não. É uma referência que você vai fazer da foto, transformar em desenho e a partir dali colocar qualquer roupa. Eu já fiz um vídeo mostrando isso, uma arte totalmente digital, que você pode olhar aqui, ó, nesse card. Então, dê uma olhada lá e veja, entre esse e o anterior, o que mais se adequa à sua arte. O que mais vai fazer com que você aprenda mais. Sem mais delongas, vamos rodar a arte em grafite. Vai! O que mais vai fazer com que você aprenda mais. O que mais vai fazer com que você aprenda mais. O que mais vai fazer com que você aprenda mais. E aí eu tenho a arte em grafite, ou seja, é como se fosse o rascunho daquilo que eu quero. Não tem arte final. É só o grafite e sombreada com o papel higiênico. E você vê que o papel não é próprio. É só um papel que dá para fazer os desenhos, mas que a sombra não fica tão legal. Lembrando, aqui é para você pegar a referência da foto, para você pegar o movimento, para você pegar as silhuetas, as sombras. E a partir daqui, você transforma ela naquilo que quer, na personagem que quer. E também a pose, né? Eu peguei essa pose. Mas você pode pegar várias poses que tem na internet hoje para facilitar. Você quer uma pose de guerreiro, uma pose saltando, você digita na internet e encontra aquela pose que você pode usar como referência. Agora, eu vou mostrar ela sendo arte finalizada para um quadrinho em preto e branco. A mesma arte, só que arte finalizada para um quadrinho em preto e branco. Vamos ver? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai pegar a foto e fazer a mão livre. Se faz digital, como essa que eu mostrei, depois que passar para o PC, é só você arte finalizar. E a partir daqui, você pode colocar roupas variadas, como esse exemplo aqui. E vai criando roupas para a personagem, você já tem o esqueleto, ou seja, a pessoa já está ali, você só tem que colocar a roupa da personagem e mudar algumas características, como cabelo. Se o cabelo é ondulado, se o cabelo é ondulado, se o cabelo é liso, se o cabelo é claro, se o cabelo é escuro, se a pessoa é de pele morena, se a pessoa é de pele clara. E assim, fazendo as mudanças do personagem ou da ilustração que você queira fazer. Espero que isso lhe ajude, espero que você siga a dica, espero que você use referência. Lembrando, referência pode ser sua própria foto. Você faz a pose, pega aquela pose apenas como referência. Você não vai fazer você, você vai fazer a pose. Entendido? Eu sou quadrinista, tenho meus quadrinhos aqui no Kindle da Amazon. Vá lá e acesse e veja a variedade que tem, que tem de Enigma, que é cômico, histórias policial, romance e até um livro. O link está na descrição do vídeo. Também tem os quadrinhos impressos de Enigma e outros que você encontra na lojinha. Vá lá, conheça, que além dos quadrinhos impressos, vai ter arte lá para vender na lojinha. E para quem gosta de camiseta com arte, eu tenho uma página no Collab com algumas artes. Vá lá, conheça e prestigie, compartilhe, curta e faça arte. É tempo de arte. Até a próxima!